Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu vim com um vídeo que são 5 erros comuns que as pessoas cometem na etiqueta à mesa. A etiqueta à mesa é realmente algo assim que é muito importante. Eu sei que muitas pessoas não dão o devido valor, mas você saber segurar o garfo, como usar a faca, qual que é a forma correta, possíveis erros que você pode cometer, é muito importante. Isso te auxilia assim no meio social, na sua vida como um todo, com a sua família, com seus amigos, nas recepções que você promove na sua casa, quando você vai na casa de alguém. Mas é muito legal também pro lado profissional, né? Porque às vezes só um almoço, um jantar com o pessoal do trabalho, ou uma reunião no almoço ou no jantar, e saber se portar é realmente muito importante e é um diferencial. Então, eu resolvi reunir aqui alguns erros comuns. Quem me acompanha sabe que eu ministro um curso sobre receber em casa e etiqueta à mesa. E etiqueta à mesa, ele é um módulo do curso, né? Onde eu passo tudo o que você precisa saber pra não cometer gafos e não cometer erros. Inclusive, as vagas pra próxima turma do curso receber em casa e etiqueta à mesa já estão abertas. Vou estar lá te esperando. O link do curso tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Lembrando que as vagas são limitadas e elas já estão bem próximas a acabar. Então, se você tem interesse, corre pra garantir a sua. A primeira informação que eu quero passar pra vocês é sobre o uso do guardanapo de tecido. Eu falo bastante sobre ele aqui no canal, mas eu vejo que muita gente ainda erra na hora de usar o guardanapo de tecido. E o principal erro do uso do guardanapo de tecido é realmente não usar. Muitas pessoas esquecem de usar o guardanapo de tecido, elas deixam assim do lado e não utilizam o item. Se a pessoa ou o restaurante que você for disponibilizou o guardanapo de tecido, é muito importante que você faça o uso do item sim. E uma regra básica é você tira o porta guardanapo, coloca ele aqui nessa posição, né? Em cima aqui do garfo. Você pega o guardanapo, dobra ele ao meio e coloca no colo, tá? É uma regra básica. Então, viu o guardanapo de tecido? Utiliza ele, faça o uso, tá? Não deixa assim do lado jogado, não. Outra regra muito importante que você precisa de saber e que eu acho que pode te auxiliar muito na hora do processo realmente da refeição, é não deixar o seu corpo muito afastado da mesa. Tem muita gente que quer comer assim, ó. E aí realmente fica muito difícil, fica muito complicado porque o risco de cair algo é realmente muito maior. Cair coisa do garfo, no prato, na mesa, nessa roupa. Então, sempre quando você for se sentar em uma mesa, aproxime o seu corpo do prato, da mesa. É bom que você fica mais elegante, fica mais direitinho, né? Claro que você não vai fazer assim demais não, né, gente? É óbvio que a gente vai manter o limite. Mas quanto mais próximo você está, mais elegante você fica e também você vai conseguir comer de uma melhor forma, sem deixar cair, sem deixar fazer muita sujeira. Outra coisa também, gente, que muita, mas muita gente erra, é ficar armado o tempo inteiro segurando os talheres. Então, você vai usar o garfo pra comer os alimentos e a faca, ela é usada somente pra partir. Então, se você não tiver utilizando o garfo ou a faca, é importante que eles estejam descansados, né? Eles apoiados sobre o prato, porque você não precisa de conversar com as pessoas segurando os talheres, não precisa de ficar com medo da faca fugir e ficar segurando ela o tempo todo. Então, você pode comer e conforme você for precisando da faca, você descansa ela, né? Parte o alimento e depois continua a comer. Agora, eu vou passar uma regra mais direcionada pros destros. Então, os destros, eles podem usar o garfo na mão direita ou na mão esquerda. Alguns destros, eles conseguem comer com a mão esquerda, o que também tá ok, tá? Se você não consegue comer com a mão esquerda, não precisa de se preocupar. Você pode usar a mão direita também. A gente tem super pouca habilidade com a mão esquerda, mas se tem uma coisa que a gente consegue fazer com a mão esquerda, é partir. Então, uma regra simples e muito importante é que a gente usa a faca com a mão direita. Tanto os destros quanto os canhotos, eles vão usar a faca com a mão direita. Então, você vai apoiar a ponta da carne, por exemplo, com a mão esquerda e vai partir com a mão direita, tá? E por fim, uma regra que eu acho que muita gente vai falar assim, nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Porque isso acontece com muita, muita gente. É o famoso montinho. Muita gente tem o costume realmente de juntar a comida usando a faca. E como eu já falei anteriormente, a faca, ela é usada apenas pra cortar. E o garfo é que é responsável por levar a comida até a boca. Então, se você quiser juntar a comida, realmente você vai ter que usar só o garfo e não o garfo e a faca. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir aí uns 5 erros, né? Tem outros que as pessoas cometem. Mas eu selecionei 5 erros comuns que eu vejo que muita gente comete. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele curtir. Não esqueça também de se inscrever no canal. E outra coisa muito importante. Se você quer saber mais sobre a etiqueta à mesa, quer saber como se portar, quer saber também como ser uma boa anfitriã, a série da etiqueta da boa anfitriã, estão abertas ainda as vagas pro meu curso fechado, receber em casa e etiqueta à mesa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. O curso é 100% online, então você pode assistir aí no conforto da sua casa, no tempo que você quiser, de acordo com o seu ritmo. É bem tranquilo. As aulas, elas ficam disponíveis por tempo ilimitado. Então, se você não tiver tempo, por exemplo, esse mês, você pode garantir a sua vaga e assistir as aulas no próximo mês. É super tranquilo. Se você também quiser saber mais, o que reúne o curso, quais são os bônus, tem vários bônus muito bacanas esse curso que eu preparei com o maior carinho. Eles também estão lá no site, informação sobre valores. Vou adorar ter você comigo na próxima turma. É um projeto que eu toco com muito carinho, com muita dedicação, onde eu passo tudo que eu sei e aprendi ao longo desse tempo. E pra você entender o que você vai aprender nesse curso, qual vai ser o conhecimento que vai ser adquirido por você, eu convidei três alunas da minha última turma do curso Receber em Casa e Etiqueta Mesa, que aconteceu em novembro. Oi, gente. Eu me chamo Marise. Eu sou farmacêutica e moro em Teresina, Piauí. Hoje eu estou aqui pra contar pra vocês um pouco da minha experiência com o curso Receber em Casa. Bem, eu amo mesa posta, amo receber os amigos na minha casa. Então, estou sempre na internet à procura de conteúdos relacionados a esse assunto, pra me aprimorar. Cursos, blogs que falem sobre esses assuntos. E foi em uma dessas visitas semanais que eu faço ao blog Vida de Casada, que eu descobri que estavam abertas as inscrições para um curso, que é o curso Receber em Casa. Não pensei duas vezes. Me inscrevi. Iniciamos a turma, se não me engano, em novembro. Finalizamos em janeiro. E o curso foi maravilhoso. Gente, o que eu posso falar sobre o curso pra vocês? O curso é muito didático, o curso é muito completo, certo? O material maravilhoso. A gente tem a possibilidade de imprimir esse material, né? Que fica conosco e em alguma recepção nossa que a gente tenha alguma dúvida, a gente recorre ao material e tira rapidinho aquela dúvida. As videoaulas, que pra mim foi assim, o mais legal do curso. Porque a gente pode assistir elas no nosso tempo. Então, onde a gente quiser, na hora que a gente quiser. Podemos parar a videoaula quando a gente quiser. Rever uma videoaula anterior. Então, isso é maravilhoso. Muito bom mesmo. O conteúdo que mais me chamou a atenção no curso foi como ser uma boa convidada. Então, porque não basta a gente ser uma boa anfitriã. A gente também precisa ser uma boa convidada. Então, me chamou muita atenção. Amei esse conteúdo do curso. E hoje, o que melhorou pra mim? Na minha vida, depois do curso Vida Receber em Casa. Hoje, eu consigo organizar uma recepção com muito mais objetividade, né? Com muito menos tempo. Então, duas, três horas rapidinho a gente consegue fazer uma recepção. Organizar uma recepção. Eu consigo deixar meus convidados mais à vontade. E acima de tudo, eu consigo aproveitar melhor as minhas recepções. Que isso é o que vale a pena. Então, se você ainda não fez o curso, não perde a oportunidade na próxima turma. Se inscreve. Que você não vai se arrepender. O curso é muito bom. Muito completo. Tá? Ju, um recadinho pra você. Quem já fez o primeiro... O curso Receber em Casa, como eu, estamos ansiosos para o nível 2. Tá bom? Um beijo pra todas vocês. Oi, Juliana. Oi, meninas. Tudo bom? Bom, eu tô aqui hoje pra dar meu depoimento. Eu sou a Fabiana Barreto. Moro numa cidade chamada Campus Goitacasa, no interior do Rio. Sou professora. Sou casada. Mãe de uma menininha de 5 anos. Linda. Isabela. E, assim, como que eu cheguei no curso Receber em Casa? E por que que eu comprei? Eu já acompanhava a Ju desde o ano passado. Quando eu... Uma dessas coisas de você estar passeando pelo YouTube. Cheguei no canal dela justamente pra pegar umas dicas sobre receber. Na verdade, foi pra receber uns amigos. Eu tava procurando uma receita fácil. Então, eu cheguei na Ju desde casada. O vídeo dela me atendeu. Me dando as dicas que eu precisava naquele dia. E fui ficando. Me inscrevi no canal. Fui sempre dando uma olhada e recebendo e tal. E aí, quando ela falou sobre levar o curso Receber em Casa com uma proposta online. Eu comprei o curso. E o curso, assim, super me ajudou. Tá? Me ajudou, assim... Gente, vocês não tem noção. Por quê? Porque eu sempre gostei de receber. Mas eu nunca soube muito bem como fazer isso. Então, por exemplo. Fazer um planejamento, tá? De quem convidar. Uma coisa que, assim, foi maravilhoso pra mim. Eu tô fazendo recepção. Terão crianças? Não vai ter crianças? Eu tô fazendo só pra adultos? Qual a faixa etária? As pessoas que eu vou convidar são pessoas que se conhecem? São pessoas que têm coisas em comum? Então, tudo isso, assim, gente... Hoje eu levo em consideração na hora de receber em casa. Outra coisa também que, pra mim, assim, foi muito bom. Antes, quando eu ia receber... Gente, eu nunca... Assim, eu gosto de receber, mas não recebia muito. Por quê? Porque eu trabalhava horrores e, no final, eu tava cansada e estressada, tá? E, às vezes, as pessoas, assim, demoravam pra eu poder ir embora. E eu já tava, assim, estressadíssima. Por quê? Porque a ausência de organização prévia, tá? E a falta mesmo de conhecimento e habilidade fazia com que eu, muitas vezes, não conseguisse administrar. Então, eu tava sempre servindo as pessoas, mas eu não participava, muitas vezes, da recepção que eu estava proporcionando aos meus amigos, à minha família. Então, assim, o curso muito me ajudou nesse sentido. Então, assim, Juliana, muito obrigada. Um grande beijo pra você. Que o seu curso cresça ainda mais. Beijão. Tchau, tchau, meninas. Joia, então, eu sou a Thalita, né? Eu sou bioquímica, né? De formação. Mas trabalho como técnica de laboratório na Universidade Federal de Viçosa, né? Moro em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, na cidade perto de Viçosa, né? E o que mais me interessou, né? Quando você divulgou o curso foi justamente o aprendizado, né? Eu nunca tive muito interesse em conhecer, saber sobre essa questão de mesa posta, etiqueta. Mas porque eu trabalho muito, né? Trabalho de manhã, de tarde e à noite, todos os horários. Então, eu não tenho muito tempo, às vezes, pra receber as pessoas em casa. Nem mesmo, às vezes, pessoas da própria família. Então, o curso também eu achei interessante. Por quê? Porque, às vezes, eu vivo tanto só pro trabalho e esse curso foi um momento de distração na minha vida, né? Um novo aprendizado, algo que seja diferente da minha área de conhecimento, da minha área de trabalho, que muitas vezes é o que eu mais foco na minha vida. Então, esse foi um momento pra eu integrar junto com a minha família, porque no momento que eu adquiri o curso, eu consegui, a cada novo conhecimento, eu aplicar isso aqui dentro da minha casa e envolver, né? Meu marido, minha filha. Isso foi muito legal, né? E, realmente, o que eu mais aprendi foi mesmo essa questão de mesa posta. Eu não tinha a mínima ideia de como funcionava, né? Da importância da posição de cada item na mesa, né? A forma de apresentação, né? Dos alimentos, enfim. Isso tudo eu vi, a partir do momento que eu aprendi, comecei a colocar em prática, eu vi o quanto isso faz a diferença. Por mais simples, às vezes, que seja a sua mesa, por poucas pessoas, às vezes, que estejam na sua casa, às vezes, é somente a sua mãe ou a sua família, mas aquilo faz a diferença, né? Na hora de você receber alguém na sua casa. Então, hoje, eu não me sinto mais tão constrangida em receber uma pessoa na minha casa, porque eu sei como receber, né? Eu aprendi com esse curso. No início, eu fiquei, realmente, um pouco receosa de saber se esse curso me agregaria algum valor, né? Tanto no sentido de conhecimento mesmo, e se, realmente, eu aplicaria esse mínimo conhecimento. Como eu não tinha muito interesse por esses assuntos, eu confesso que eu tenho pouco item, né? De mesa, pouco item que eu possa utilizar. Mas, mesmo assim, a forma como você mostrou pra gente no vídeo foi muito legal. As videoaulas foram muito bacanas, porque você, mesmo sendo algo gravado, você dava a liberdade da gente colocar a nossa imaginação à flora. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Foi muito bom, foi uma experiência muito bacana pra mim. E eu espero, realmente, estar junto aí, sempre com você, te acompanhando, em todos os cursos que você der aí pra frente. Um super beijo e até mais!